Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Espero que sim, tô passando aqui na Paraná Tratores porque já tô indo trabalhar Pessoal, vou te dizer uma coisa, se você deixar sua casa num domingo de tardezinha, 3 horas, não é brinquedo não, viu? Mas eu espero em Deus que vai ser rapidinho Enfim, tudo passa, né pessoal? Mas vamos falar desse foguetinho aqui porque esse foguetinho aqui é bacana demais, ó Ele tá aqui na Paraná Tratores, colhedor de milho Pessoal, tá de noite, já tá escurecendo É, não sei se as imagens vão ficar boas, né? Porque essa câmera que eu tenho não é muito boa à noite Mas ele, diferente do foguetinho convencional Ele é tipo uma colhetadeirazinha mesmo Aqui tem uma, que a gente chama de rosca sem fim E cai direto no seu tratorzinho aqui que vai acoplado do lado Ou Se não for seu trator, pode ser sua caminhonete ou qualquer coisa sua Tá aqui na Paraná Tratores, bom estado Ele colhe uma linha por vez Bom, eu não sei Hoje é domingo, né? Finalzinho do domingo Não Não dá pra perguntar ao pessoal Mas eu acredito Que esse foguetinho aqui deve estar Uns 30, 40 mil aí Mais perto de 40 do que perto de 30, tá? É, aí deve ser isso aí mesmo Mas ele tá bem, bem arrumadinho Olha aí que legal Chassisão bom Legal, né? Tá aí Gostaram? Eu achei bacana, né? É uma maquinona danada É um Um trambolhão, vamos dizer assim Mas Pô Faz o serviço Faz o serviço bem, né? Imagina Você tem um pedacinho de milho aí 5, 10 hectares Esse aqui colhe numa Colhe numa boa, né? Aqui tá com as roçadeiras novas Que acabaram de chegar Mas isso é assunto pra outra história Né? Paz Bichão, hein? Bichão Sei não Essas roçadeiras aqui Já foram vendidas A 17 mil Hoje eu não sei Quanto é que tá Aí, turma Finalzinho da tarde E eu Parti o trabalho Deixa eu ver se tem mais Alguma novidade por aqui Aí não Só os tratores Os que estão ali Tudo escuro O 4280 já foi embora, hein? Brincadeira Pensa aí, pessoal Vai até escurão Aqui não vai dar pra ver nada, hein? Escuro Também não Não sei onde é a lâmpada Acho que é Acho que é aqui, ó Mas não vou Não vou ligar a lâmpada No comércio dos outros, né? Mas tá aí, pessoal Foguetinho ali Se eu conseguir Se eu conseguir o preço Antes de publicar o vídeo Eu mostro aí pra vocês, tá bom? Rapaz, essa roçadeira é grande, hein? Meu Deus do céu Nossa, isso dá serviço demais É da JZ, ó Zero bala esse aqui, ó Tá aí, vou só mostrar mais o foguetinho aqui Um pouquinho, porque Se você interessou Ele sofreu uma pintura Ó Tá bonzinho Tá arrumadinho Aqui é por onde saiu As coisas, né? A palhada e tal Aparentemente, tudo ok Aqui engata A tomada de força do trator E aí, meu filho E aí Pau quebra Dentro das linhas de milho E aí você encosta Aquela C10 1985 Do lado Com a carroceria de granelheiro Ou você pode também Deixar aí um tratorzinho Com a caçambinha Que dá certo também Inclusive tem até Essa caçambinha aqui Caçambinha amarela ali Ó o telefone aí Pra quem quiser ligar E de repente Perguntar o valor, né? Do Do foguetinho Eu vou deixar o telefone Na descrição também Não Ah, a gente já tá ali Não vou lá, não Escureceu Põe a estrada Esses caminhões aqui Tão parando, né? Aqui na Paranóis Estacionam aqui E eu vou dizer uma coisa Pessoal Quem tem parente Caminhoneiro Quem tem filho Filha caminhoneiro Na estrada É brinquedo não, gente Porque Um domingão desse aí Você tá em casa Você tá na Companhia da sua família Podia tá, né? Muitas vezes tá num trecho Desse Cortando uma estrada Dessa aí É realmente É bom Mas em certos tempos Não fica tão bom, né? Beleza, pessoal? Vamos lá Vamos seguir Vamos pra frente Vamos pra frente Aqui tem Biscotinho Uma laranjinha cravo Os trenzinhos pra ir passando Pra ir passando A dor da estrada, né? Beleza, pessoal? Grande abraço Agora que eu mostrei a cara, né? Mas nem sei se Nem sei se com esse escuro assim Grande abraço Deus abençoe a todos Ó Não esqueça A ação do trator Ford Tá rolando, tá? 35 reais Você pode levar Um trator pra sua casa Um trator bom Um trator muito bom Se você não quiser Um trator Depois você vende Faz uma grana boa aí E reforma sua casa Ou compra um sítio Não é não? Grande abraço, pessoal Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau